O intuito desse vídeo não é trazer nenhuma notícia, é fazer uma reflexão com você, torcedor. Fala galera do YouTube, beleza? João chegando para mais um vídeo numa quinta-feira. Na véspera do jogo do Bahia, onde a gente está com os nervos à flor da pele, onde nenhuma tática e técnica vai importar mais, onde nós enquanto torcedores, e assim que nem eu, acredito que você que clicou nesse vídeo, não aguenta mais Série B. Para você que assim como eu, ou que nem eu, não aguenta mais os times da Série B, os confrontos, os adversários, as estatísticas e tudo mais que traz esse ano de 2022. É um ano engraçado, porque enquanto torcedores, nós vivimos a Série B de um jeito muito especial. Nós enquanto torcedores, consumimos a Série B de um jeito muito especial. Nós enquanto torcedores, sofremos. E a esse sofrimento, numa véspera de um jogo extremamente importante, de casa lotada, de ansiedade a mil, sofremos como nenhum outro torcedor veio a sofrer antes. Esse vídeo é mais uma reflexão para a gente conversar a respeito desse ano do Bahia, que tinha tudo para dar errado e não deu errado. Conversar com vocês sobre esse ano, onde a gente começa pedindo impeachment do presidente, e termina ovacionando ou superando os seus erros do passado. Um ano que termina com o Bahia voltando, se assim Deus quiser, e o futebol nos premiar com a meritocracia de estar todas as rodadas no G4, a Série A, e aliviar um pouco a tensão que o torcedor do Bahia tem vivido nos últimos meses, e quiçá no último ano. Caímos ano passado contra o Fortaleza, depois de uma campanha pífia, onde a gente só dependia da gente, e vários vacilos culminaram com a queda. Isso é passado. Mas a gente demitiu apenas diretor de futebol e diretor de base, e seguiu com o que estava aí, para com o que poderia vir, e para o que poderia ser feito, mantendo o treinador. E o treinador não deu resultado, a gente quase foi rebaixado no Campeonato Estadual, e quase foi rebaixado no Campeonato Estadual, e não se classificou na Copa do Nordeste. Eu estava lá no último jogo, Bahia 3, Sergipe 1, onde precisava de uma combinação de resultados que não veio. Pois bem, falando da perspectiva para o começo de uma Série B, onde a gente via os times da Série B, todos eles melhores que a gente, estrearíamos contra o Cruzeiro. com alguns reforços, muito tempo para preparar o time, e a minha expectativa, que era a mãe de todas as decepções, ela se fez valer positivamente. Vencemos a estreia. E ninguém esperava disso, com heróis improváveis, com o Rodalega machucado, com tudo, com o contexto de drama, e a gente passou boa parte da Série B sendo um dos melhores, se não o melhor ataque da Série B. E isso surpreendeu até esse interlocutor que vos fala. Veio uma maré de resultados não tão bons. Veio o nosso técnico perdendo a mão. Veio o nosso diretor de futebol se negando a dar a ele reforços. Diretor esse que demorou 88 dias para chegar. E na primeira crise, de verdade, com a Série B em andamento, o Guto Ferreira foi quicado do Bahia. Um aproveitamento razoável para o que ele se predispõe a fazer, com o time limitado, mas que dentro de casa dava um resultado, e quando parou de dar esse resultado em casa, ele foi ceifado. Pois bem, O Bahia, com tudo e para tudo, ele teve uma solução. E o diretor de futebol trouxe Enderson Moreira. Sim, o técnico bom. O cara que pegou o Botafogo em 21, em 14, na 14ª rodada, e levou o Botafogo ao título esplendoroso da Série B, com musiquinha e tudo mais. Tendo o Marco Antônio, como um dos seus pilares, ofensivos, e Enderson Moreira não agradou. Estreou com seu auxiliar, vencendo fora de casa, um brusco e fragilizado, depois empatou com o Grêmio, com a Fute Nova lotada, em um jogo pífio de ambas as equipes, e seguiu fazendo a campanha de G4 que o Bahia se propunha a fazer desde o começo. Algumas coisas me chamaram a atenção nessa campanha do Bahia, que ainda não acabou. Uma delas era o discurso de sempre de olhar para o quinto colocado. Estamos a sete pontos, quatro pontos, cinco pontos, seis pontos, nove pontos, acho que foi a maior distância. Hoje estamos a quatro pontos do quinto colocado, sendo o quarto colocado. Enderson Moreira caiu, obviamente pelo seu desempenho pífio, pelo seu jogo ruim, e por ter escalado Raí, Rodaiega e Gortorres no ataque, num jogo perante a equipe do esporte em Recife, onde fomos derrotados. E perdemos para Chapecoense, que não ganha de ninguém em casa. E aí ele não resistiu. Ele não resistiu e caiu. Procurava-se um nome para assumir o Bahia por seis jogos e levar o Bahia à Série A. Manter um aproveitamento, ganhar três e perder três, estaremos na Série A. Barroca assume esse compromisso e tenta tirar de um elenco já desgastado futebol para poder nos levar à Série A. Barroca conseguiu alguns jogos e alguns resultados que não apetecem e não o colocam como um grande salvador, mas também não colocam como um grande culpado. Sexta-feira, sete horas da noite, estádio com capacidade máxima, o Bahia vai ter a chance de subir a primeira divisão. Basta vencer a equipe do Guarani. O Bahia, que nos últimos dez jogos não tem um grande desempenho, e a gente já falou sobre isso. E pensar o ano do Bahia em 2022 e apostar tudo em uma única bola dentro de casa para poder vencer o jogo, já que o nosso desempenho fora de casa é pífio, pensar que tudo precisa dar certo. Eu não estou falando aqui de que vai dar errado, mas eu estou analisando friamente o ano do Bahia com jogadores que hoje estão desinteressados ou jogadores que têm um nível técnico muito baixo. E até aqueles que poderiam performar mais decepcionaram profundamente, e para mim o grande exemplo disso é o Hugo Rodalhega, um gol na Série B inteirinha, mais de 20 jogos sem marcar. O Bahia precisa de mim e o Bahia precisa de você, torcedor, para que nós, enquanto torcedores, torçamos e façamos as coisas da melhor maneira possível. Ah, João, mas eu estou cansado desse Bahia de Belintane. Belintane fica aí até 2023. A SAF assumindo, ele continua sendo presidente da associação. E você, tal qual eu, vai ter que aturar Guilherme Cortiço Belintane, contudo, terá uma oportunidade única de votar na Assembleia da SAF, sendo sócio adimplente há 12 meses. E vai poder ter um futuro melhor à frente, torcendo para o Esporte Clube Bahia. O objetivo desse vídeo é fazer você relembrar tudo o que aconteceu e dizer que está chegando próximo a última batalha em Salvador. Vamos torcer para que o Bahia vença, para que a gente saia sexta-feira de branco. No meu caso, como eu sou rebelde de tricolor, vim triunfando e na Série A, como a gente nunca merecia ter saído. Deixe aí o seu like. Eu acho que é importante. Acho que esse tipo de desabafo, de reflexão, de trazer um pouco a essa realidade tem que ser feita. A gente precisa fazer essa reflexão. Para além das notícias, dos treinos, das especulações, precisamos refletir e trazer aos nossos corações esperança de que vai dar certo. Deixe aí o seu like, comente, compartilhe, divulgue nos grupos. Estamos juntos e vamos subir para a Série A, Bahia. Pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais. Vambora, Bahia! Tchau, tchau!